Na manhã de hoje, a Polícia Civil cumpriu 40 ordens de busca e apreensão e 18 ordens de prisão temporária expedidos pela Justiça aqui de Florianópolis. Nós contamos com a participação de mais de 150 policiais vindos de toda a região do estado. Esse trabalho, ele teve início na Central de Investigação do Continente, quando verificou uma grande movimentação de lideranças de organização criminosa numa localidade conhecida como Morro do Flamengo. Esses criminosos, eles têm participação nos mais diversos crimes, entre tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organizações criminosas, corrupção de menores e até mesmo crimes contra a vida. A Central de Investigação do Continente, ela é um embrião da nova Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado, que vai passar a atuar aqui na área da capital do estado.